E mesmo com a vitória do Flamengo sobre o Vasco, a torcida se mostra impaciente e cobra o Vitor Pereira, que vai pra coletiva e cobra a diretoria. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta segunda-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão. Então, carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você, torcedor rubro-negro, que assiste o nosso canal. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, é muito importante pro nosso trabalho, também muito importante pro nosso crescimento e você não paga nada por isso. Uma pessoa me perguntou assim, Flazueiro, quanto é que paga pra se inscrever no canal? Você não paga nada. Então é só você clicar aqui nesse botão escrito inscreva-se, se inscrever no canal, acionar o sino da notificação e todo mundo deixando o likezão aí, beleza? Bom, ontem o Flamengo venceu do Vasco aí por 3x1, uma partida em que o Flamengo jogou muito mal, em que o Vasco durante muitos momentos do jogo, na maior parte dos momentos do jogo foi inclusive superior ao Flamengo, mas como diz aí o ditado popular, no futebol, irmão, o que vale é o gol, ganha quem faz o gol. E o Flamengo foi competente, chegou 3x na frente do gol do Vasco e marcou os 3 gols aí e conseguiu vencer a partida. E é isso que importa, a gente não tem nem muito o que ficar discutindo. E daí os vascaínos estão aí chorando, ah, uma choradeira danada, aquela coisa toda. Isso porque, gente, o Vasco não tem mais nada pra disputar esse ano. Não tem Copa do Brasil, não tem Sul-Americana porque jogou Série B no ano passado. E agora só vai ter aí o Campeonato Brasileiro pra poder disputar e pronto. E eu vou falar uma parada, hein, com esse time jogando do jeito que tá, vai disputar pra não cair pra Série B ano que vem. Não, todo respeito, com todo respeito, vai disputar pra não cair. Porque agora os vascaínos não estão falando lá, não, que o Frazueiro desrespeita o Vasco. Eu não desrespeito o Vasco de maneira nenhuma. Quem desrespeita o Vasco é o Pedro Raul batendo aquele pênalti lá contra o ABC, pô. É o Orediano, a maior contratação da janela de transferência batendo pênalti daquele jeito. Aquilo que é uma falta de respeito. Ganhando que esses caras ganham, bater pênalti daqui. Isso é uma falta de respeito. Mas, falar do jogo de ontem aqui, o Flamengo venceu, está classificado, vai enfrentar o Fluminense na final. As datas da final, dia 2 de abril e dia 9 de abril, já está previamente marcada, essas datas aí, para a final contra o Fluminense. Bom, falar agora de dois problemas no Flamengo, começar falando aqui sobre o problema com o Arrascaeta. Porque logo após a partida de ontem, o Flamengo soltou uma nota oficial dizendo O atleta Arrascaeta foi substituído após sentir uma lesão no adutor esquerdo. E será reavaliado pelo departamento médico. Infelizmente, o Arrascaeta aí sentiu uma lesão no adutor esquerdo. E hoje vai passar por exames dentro do departamento médico, para ver a real situação do jogador. Até porque está rolando uma data FIFA lá na Coreia. Daí o departamento médico tem que avaliar o jogador, para poder informar ao Uruguai, se o jogador vai ou não conseguir se apresentar lá. Até o médico do Uruguai deve olhar e tal, para poder, quem sabe, até desconvocar o jogador. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar toda essa situação. Fato é que agora o Flamengo vai ter tempo, vai ter 12 dias para poder treinar e se preparar para jogar contra o Fluminense. Falando ainda sobre isso, o Flamengo não vai ter jogo agora, só volta a ter jogo agora dia 2 de abril. Vai ter todos esses dias. Hoje deu folga para o elenco, para os caras poderem também ter um dia de folga. E amanhã o Flamengo se reapresenta, já avisando já esse jogo contra o Fluminense no dia 2 de abril. Bom, falar aqui agora sobre o outro problema, já falei do Arrascaeta. A Sócios.com quer diminuir o contrato dela com o Flamengo em 73%. Acontece o seguinte, gente. Essa empresa já vem tendo aí problemas com o Flamengo. Com o Flamengo não, né? Na hora do Flamengo já vem tendo problema com a empresa. Porque eles fecharam o contrato com o Flamengo. No ano passado eles queriam rescindir o contrato. O Flamengo sentou com eles, diminuiu o contrato. Só que agora uma empresa lá que mexe com esse negócio de cripto, essas coisas e tal, faliu nos Estados Unidos. E aí, pelo fato dela ter falido lá nos Estados Unidos, Como que eu posso usar a palavra? Mexeu assim na estrutura da Sócios.com também. E por isso eles estão tentando aí novamente reduzir o valor pago ao Flamengo. Vale lembrar que o Flamengo é um dos poucos, se não me engano, o único time do Brasil que recebe um ROIT, recebe, na verdade, um fixo. Os outros times no Brasil é só ROIT, dependendo da movimentação dentro da plataforma do Sócios.com. Flamengo não. Flamengo tem um valor fixo e também tem esses ROITs aí do que é comprado aí, os tokens do Flamengo. E agora eles estão querendo diminuir esse fixo aí em mais 73%. Bom, mais um problema aí para o departamento de marketing sentar e resolver com eles para ver como é que vai ficar essa situação. O primeiro contrato era de 30 milhões por ano. Agora estou querendo tombar para 6 milhões aí. É uma queda considerável, né? Você perde 24 milhões de reais. Vamos ver o que o Flamengo vai fazer. Bom, mudar de assunto aqui e falar agora desse círculo vicioso da falta de paciência do torcedor com o Vitor Pereira. E isso já começa já a reverberar no próprio Vitor Pereira que ontem foi para a coletiva e sim, ele cobrou a diretoria do Flamengo ontem na coletiva para todo mundo ver. Assim, a torcida do Flamengo não tem paciência com o Vitor Pereira. Ontem, mais uma vez, ele foi xingado de burro. E assim, o Vitor Pereira, o time, na verdade, está muito mal. Você pega aí a maneira que o Flamengo jogou ontem. Por várias vezes, o Vasco estava melhor no jogo. Por várias vezes, o Vasco foi melhor no jogo. Daí as substituições dele. Quando ele mexe no time, você está vendo burro, 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 burro. E ainda bem que o Matheus França entrou e conseguiu mudar o jogo. Quem mudou o jogo ontem foi o Matheus França. Uma substituição dele. Mas a situação é qual? O Vitor Pereira ontem foi para a coletiva e ele foi questionado sobre reforços. E ele falou assim, é um assunto que está entregue à diretoria. Eu estou esperando, assim como vocês. Ou seja, ele quis dizer aqui que a diretoria já viu que a gente precisa contratar. A diretoria já sabe quais são os jogadores que eu quero. Agora, a diretoria não está conseguindo contratar. A diretoria não está conseguindo contratar. E ontem eu falei sobre isso no meu pós-jogo. A gente cobra o Vitor Pereira. O Flamengo está mal. E tem que cobrar o Vitor Pereira mesmo. O Flamengo está jogando mal. Esse negócio do Flamengo jogar com três zagueiros não funciona. Isso é horroroso. Isso é horrível. Isso é horrível. O Flamengo está mal. Ponto. Agora, também tem que cobrar a diretoria. Tem que cobrar reforço que não contrataram ninguém. Cofre cheio de dinheiro e não contrataram ninguém. Tem que ser cobrado reforço. Outra coisa que tem que ser cobrado, e isso tem que ser cobrado mesmo, além de reforço, é condição para o Vitor Pereira trabalhar. Como assim, Flamengo? O Vitor Pereira, para não vazar a escalação ontem, teve que ficar mudando o time no treino o tempo todo. Teve que ficar mudando o time no treino o tempo todo. Imagina você ter que toda hora ficar mudando o time que vai jogar, porque dentro do seu grupo de trabalho tem um vagabundo, só falando assim, que vaza a sua escalação para o treinador adversário. Então, a diretoria do Flamengo também tem que dar condição do cara trabalhar. A torcida cobra, e está certa em cobrar. Eu aqui cobro também, eu acho que está ruim, eu acho que está horrível, eu acho que está horroroso, mas vamos cobrar a diretoria também. O cara não tem condição, o cara não tem reforço, fica jogando com o lateral improvisado, o cara tem que ficar treinando de uma maneira quase que escondido para poder não vazar a escalação. Isso é sacanagem, pô. A diretoria tem que ser competente de achar o X9 para o cara conseguir trabalhar, para o cara conseguir fazer o trabalho dele. Então, eu estou dando só o meu papo aqui, porque assim, a gente vê o cara e a gente tem que pensar nisso também. Tem que pensar nisso. Estou dando um papo reto aqui. A diretoria tem que ser competente, pô. A diretoria tem que ser competente. E achar o X9 para o cara conseguir trabalhar também. Por quê? Se demitir ele, é 15 milhões de multa, hein? É melhor achar o X9, falar para todo mundo quem é o X9 e demitir o X9, que vai ser mais barato. Bom, então, de um lado, a torcida perde a paciência com o Vitor Pereira. De outro lado, o Vitor Pereira já cobra a diretoria, já também está ficando sem paciência. E o clima é esse. Vamos embora para a final e enfrentar o Fluminense. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Muito obrigado por tudo, eu vou ficando por aqui. Valeu, galera. Tamo junto. E é nóis.